Enfim, você não sabe o quanto eu sofri aqui sozinha. Você vai em bar lá pro Rio de Janeiro e me marca aqui onde já se viu e ainda me vendeu por um conto, por um conto, Larindo. Onde já se viu vender a mulher por um conto, já pensou? Você, seu namorado, te vende por um conto. Isso não é coisa que se faça comigo, Larindo. Olá, Larindo. Olá, Larindo. Olá, Larindo, eu tava com saudade, Larindo. Espera um pouco, mulher ventaninha, que eu já volto pra beber água no teu açude. Segure o teu beijo, mulher. Foge, turismo! Eu vou te pegar, você vai, vai, vai! Esses coisos tamarados que chegaram no arraial E eles vão te pegar de duelo Duelo, esse é o próximo conto do Saraga Oh, Madu, oh, Madu Madu, como é que vai, então? Agora é o duelo Oh, Madu Madu, o duelo não começou ainda, porque aqui está fugindo É a gente que vai ter que contar essa história Oi Oi Né? Duelo, né? Oi O duelo começa mais ou menos assim Assim Oi 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 Eu sou o Badu Qual é o seu nome? Angélica Angélica Sorria Que eu estou te filmando Sorria O coração está gravando Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei O coração Madu Quem faz marido nessa história sou eu, né? É, o coro É o coro Ó, Angélica Nessa história os dois homens começam disputando a mulher Só que o nome da mulher é Silivana Mais bonita Que nem você Eu faço marido Por índio todo Eu não esqueci, não Não joguem ele no chão Eu sou o amante O mais atraente Cassiano Gomes Tá chorando por quê? O duelo Mano, começa aí Tá bom Meu nome é Turito Todo celeiro de profissão Tenho pelos no nariz Sou mau e vingativo Mas me deixa bem que tinha razão Ex-soldado Aposentado Com fraqueza O coração Minha graça é Cassiano Gomes Moro no setão Essa cidade é trechoelha Por um dia que voltei Mais cedo lá pra casa Minha mulher não avisei Cassiano se bulia na cama Que era minha No lugar que era meu Fui traído e diz Honrado pelo Gomes Ex-soldado Espiei pela janela A minha honra Outrajada Mas se o que é tu Ica Prepararam Uma angoscada Na casa Dos Gomes Quinta de manhã Turíbio Todo Levantou Seu braço João de Barro Se escondeu Com o tiro Do balaço Acertou Cassiano Pelas costas Mas errou Mas errou Quem morreu Foi meu irmão Que de trás era Igual a mim Homem que mata outro Sabe da vingança Meu cabal escurei Sumi da vizinhança Vou cair no mundo Pega a chapada Vou atrás desse fugido Pego montaria Sigo a pista de turi Vim pra ti Com pontaria Não tem pressa Ele torna e volta os passos A gente se topa No meio do caminho E você que a noite Tá com uma rua em meio de rio Evite escada Mestre Começa a tear Dormir onde não deve Eu lhe pego com o facão Eu lhe pego com o facão Nem a mim E nem a Turíbio O sol marcava No cerrado Um ia na frente Outro devagar As estradas davam nó Qual dos dois vai se lascar? Não durmo duas noites Do mesmo lugar Turíbio Deixa rastro Pra mó de avançar E dá, Badu! Ladeado, vale de monte Campina e viacho É grota, é pasto Restingue e banceira Tô cansando Seu Turíbio Tô cansando Um pingoso do destino Que eu não vi Cassiano Gomes Passou quase em fim Separado pela moita Mas foi e não me achou Cansado o coração Eu dei baixa na polícia Com doença no meu peito Falta a folha do minha gente O negócio de vingança Não paga a pena Voltou pro arraial Quero sombra e água fresca Mas no caminho Cassiano piorou E arranjou no fogo Calcula no reforção No faso Aerial Insuficiência mitral E decomposição Aerial Aerial Barriga de hidrópico Sem respiração Aerial 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 Acabou o doendo do peito Aerial 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 um mosquito. Fica longe de toda parte. Qual o seu nome, menino? Se me chamar pelo nome direito, ninguém fica sabendo. O apelido é Timpim, que eu não gosto, mas é melhor que 21. 21? O negócio é esse de eu me chamar 21? É, por mal de que minha mãe teve 21 filho, e eu fui urte. E adicência a tristeza nos olhos de Timpim e Timpim? Não é nada não. Ah, que eu tenho um filho que vai doente, e eu que não sou dono de nada nessa vida, não é de poder ir no arraial buscar um doutor médico pra vir aqui e sarau meu filho que vai doente. Então presta atenção que eu vou dizer, que eu não sei se eu vou ter força a fazer outra vez. Pega esse dinheiro aí, vai lá até a cidade do doutor, chama o médico, compra o remédio, e aproveita e traz o padre que eu ainda quero me confessar. Deus me pague, compadre. Deus me pague. Maior paga que essa não tem, meu compadre Timpim 21. Campeiei minha vitória, vou de volta ao arraial rever minha mulher. Sou alegre e sertanejo, a estrada é passo longo, giravolta, mas acaba dentro do mundo. Eia, estou de volta, são e livre. O senhor é que é seu turívio todo? Celeiro de profissão? O senhor é assim? Pois o senhor me perdoe a palavra, mas não vale a pena a gente ficar alegre assim não, esse mundo é um monte de estrume. Ah, pare de curtir mal sem paga, homem. Seu turívio, o senhor me perdoe, mas bom o senhor começar a rezar, porque agora eu vou lhe matar. O que é isso? Tá louco? Peço perdão a Deus primeiro e depois o senhor. Mas eu permiti o meu cumpadre Cassiano lá no mosquito, na horinha mesmo dele fechar os olhos. Foge turívio! Agora eu fujo, Raimundo. Oi gente, vocês homens ficam escutando, né? Não dá certo, liga, mostra o senhor. Porque eu sou mais da mesma. Se quiser ficar na minha também, é... Ô, gente... É... Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Eu sou a mãe do... Sai os dois, tá aí, anda. Sai, Raimundo, tá esperando o quê? Pois a gente foi. Apaixonado. Ah, tá. Acredita não, o Angélica. Isso aí não vale nada, senhor Alvino. Eita, que eu vou aqui contar uma história pra vocês. Sou um pouquinho pedreiro, né? Me uso e resignado. Eu faço só aquilo que o burro tem que fazer mesmo. Eita, mas já tô cansado. Eu já fui dado, trocado, revendi. Aí eu fui dado, travei. Ah, o mal que eu gosto mesmo é viver num remanso, pouso de pau, encheando linguiça da vida, né? Eita, que eu vou descansar um tiquinho. Enquanto o povo lá da Raimundo me chama, tô com dor nas costas hoje, ó. Sete de ouro? Ah, nem, francolinho. Eu ia descansar o tiquinho, sou. Mô, eu sou porrestido. Ah, Silvia, só não disse que tinha a mão de zap, idioma. Deve que você tá com o zão embaralhado, francolinho. Eu falei que eu só tinha sete de ouro. Ah, e agora minha honra vai-se embora lá dos campos sul do brejo. Ah, parta não, homem. Que honra perdida tem de pior pra acontecer, viu? É o caos e a tristeza do Manuel Clouto, personagem do conto Corpo Fechado. O sujeito é bruto, mas tá afinado, pregado na cama com a ameaça do Targino. Eita, minha nossa senhora, que sadinho aí, ó, valentão dos maiores. Todos não, nem, ó. Targino é, ó, valentão da Raimundo lá, ó. Ninguém que se pega com ele, porque ele de puta, isso da hora, ninguém quer ser, não. É, e o Manuel, o Manuel tava com o casamento, ó, na pauta do padre. Targino chegou assim pra ele. Tu casa, mas e antes? Eu é que vou visitar a sua noiva. Ah! É uma noite só, depois de ter esse caso. Se tu não fizer nada, eu também não te faço a nada. Ah, coitado do Manuel, o suco. Ah, doutor, não faz nada, não. Você não sabe que esse homem é um demônio? Não respeita nada, nem ninguém? Mas, Manuel, ela é tua noiva e nós sempre se defendemos. Eu não, doutor, eu não. Se fosse qualquer outro, eu escorava. Mas esse daí eu não me meto, não. É, mas antes dele tiveram outros? Claro, doutor, sempre te teve, uai. E que fui levado? Cada qual o seu destino. Primeiro teve o tal do mirrigido. Esse era ruim, mas nunca que se engraçou comigo. Depois teve o tal do desidério. Esse também era cavalo coiceiro. Mas eu virei o curso do avanço. Depois, doutor, apareceu o Targino, e com esse aí no tembrônio fubá, esse aí tem tato com os cão. Sai! Para! Só de miserável também, o sol já vai nascer. É, mas antes disso, o Targino passa por aqui, leva tua noiva, né? Ah, doutor, mas nessas horas mesmo que eu gosto de pensar na minha mulinha, santa de beleza de mula que ela é. Olha só, cadê minha mulinha? Ai, que bonitinha, supipa de montaria. Nunca que viveja pulou deitada. E meu sonho? O meu sonho é comprar a sela mexicana que o Turiquinho das Águas tem, mas não tem, dito. Tem sela, mas não tem pesca pra pôr debaixo. Ô, Manoel! Ô, doutor! Que história mais desabrida nessa hora porque quer pensar na mula? Olha, mulher! Isso é coisa que se pergunte! Eu sou das duas por iguais. Quero levar um quarto pro lado do seu Manoel, fulô! Ih, que que é isso daí? Turiquinho das Águas! Entra pelo quarto do seu Manoel, fulô! Que o assunto é secreto! Hum! Tá de no fundo, fulô! E tu, Oniquinho, catatada Dessa história se leva por aqui Antônico das Águas Tinha alma de pajé E tinha uma sela mexicana encostada Por falta de animal Cobiçava a mula, bejaculou Grande amor do meu amigo Manoel, fulô Tuniquinho, curandeiro, creticeiro Tadino, homem, dame, matadeiro Manoel, dividido pelo meio Tá na hora do destino E o traiçoeiro que o Tardino Tadino tá lá fora no terreno Ah, totô! Se eu pode dar minha molinha Beija-fugou Pro Tuniquinho das Águas Que agora ela é dele Ah, é? E o Tardino tá lá fora, esperando Cadê? Cadê o Tardino? Que eu vou agora pra cima dele! Vai ver só coisa! Ah, moço! O fim do fulô! Ah, mas não, aqui, ó Antes, vou contar o... Vou revelar a história pra vocês aqui Que ele tava aquele Tuniquinho das Águas Ele fechou o corpo Manoel, flui agora Agora carece de ter medo nenhum, não Acompanha aí o que vai acontecer Acompanha! Ah, reta daí, piolho Filho sem pai Pão chupando manga O meu corpo tá lançado e fechado Sai daí, piolho Pão derramado Rápido, pescoço, pelado Fica digital, napolitana Escapulado, dobrado na carteira Moeda enterrada com mechas de cabelo Cachas de prato fundo Rocha e boca de sapo e boca encosturada Bicho, batizado, espia de igreja Pobinado e servo de cemitério Esses são os feitiços de proteção Do começo de São Marcos Nossa próxima história Eu tava no nosso caminhado Eu não tinha tido esse povo Marcos do sertão Como eu ia fazer A mulher segurou de um mal de engasgo Rapaz, eu vi que a mulher não era sua Segurou de um mal de engasgo Mas isso era a crença do povo Porque naquele tempo José era afirmado que ele saia Isso naquele tempo Arão! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto